A corrida de rua é um esporte que tem crescido nos últimos anos em Tubarão. As provas da modalidade são realizadas com centenas de atletas. Uma das competições tradicionais na cidade é a Corrida do Soldado. O evento é feito há três anos e é alusivo às comemorações ao Dia do Soldado. Com a alta procura, este ano o número de inscrições será maior do que nos outros anos. De 600 corredores, passará para 800. Passado, nas últimas semanas, teve uma procura muito grande. Infelizmente, era limitado. Este ano, nós estendemos um pouco maior para 800. A gente não dá para estender muito, até porque é com uma largada e a saída daqui de dentro. Então, não comportaria, por exemplo, a mais de mil atletas. Então, nós estimamos a 800 e a procura tem crescido passo a passo. A prova ocorre no dia 19 de agosto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 12 de agosto. através do site www.shiptime.com.br barra eventos barra Corrida do Soldado 2018. O Exército aceita inscrições presenciais até a véspera do evento. Ela pode ser feita pela internet, que são 40 reais mais 5 reais da taxa de comandidade, que visa a segurança dos dados bancários, dados cadastrais. E presencial aqui na companhia, somente 40 reais. E no dia da entrega do kit, mais um quilo de alimento não perecível. O percurso será de 5 e 10 quilômetros. Atletas a partir dos 16 anos podem participar da prova. Individual. Então, vai ter as 10 categorias, geral e dividido por faixas etárias, tanto masculino quanto feminino. E mais a categoria militar. As corridas de 5 quilômetros é no mínimo 16 anos. E para a corrida dos 10 quilômetros tem que ter no mínimo 18 anos.